O Brasil postou um direto aqui do Estrela Membéia, o time do Força Jovem acabou eliminando de forma surpreendente o Primavera de São José, ganhou em 2x0 no tempo normal e nos pés meteu 5x4 e o goleiro César foi o responsável pela defesa que classificou o time do Força Jovem na sobrança do Rodrigão, Rodrigão que é veterano jogou, para quem não sabe jogou na Indonésia, veterano Rodrigão, muito perente de futebol e o goleiro César vai nos dar entrevista aqui, o César por favor, fala um pouquinho primeiro de você, antes de falar do jogo, rapidamente, quem é o César no futebol, quanto tempo de futebol assim que você jogou, vamos lá, tendo. É, já faz um tempo já que eu estou no Futebol Amador, lá em Taubaté, já joguei por várias equipes, pela União, Vila São Geraldo, 15 e me perdoa se eu esqueci de algum, até Juventus também, e estou aí, ajudando o pessoal de Força Jovem, aqui de Tremembé, que sempre morei em Tremembé e nada mais justo que eu dar uma... Você é morador daqui? Não sou mais. Está certo. César, sobre o jogo de hoje, o time do Força Jovem, o Primavera segurou até o primeiro tempo, aí depois da expulsão do Luizinho, aos 35 mais ou menos do segundo tempo, o Primavera com o homem a menos, o time do Força Jovem superou. Então, como é que você viu a vitória do Força Jovem, em cima do Primavera do São José do Campo, essa tarde aqui em Tremembé? Por favor, meu querido César. Como você disse, o primeiro tempo foi muito amarrado, muito calor, o time deles conseguiu segurar forte lá atrás, só que no segundo tempo com a expulsão, foi a hora que deu mais moral para o nosso time, mais força e conseguimos fazer esses dois gols com o dia iluminado do Léo também. Fala uma coisa, quando o Rodrigão foi cobrar, você sabe que o Rodrigão é experiente, jogou na Indonésia, joga no veterano, joga em São José há muito tempo, foi profissional, como é que você se empriou ali, você achou que poderia, você foi no canto esquerdo ali, como é que você viu a cobrança e a sua defesa, que classificou vocês para pegar ele mesmo, semana que vem. Como é que foi com a sua defesa, por favor, César? Na hora que ele foi para a bola, ele olhou para o lado esquerdo, e como eu já atingi do mundo muito para o lado direito, eu falei, agora a próxima é para a esquerda e a honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui pegar a bola. Tá certo. Robinho, César, parabéns pela vitória, tá? O Primavera acabou caindo aqui, o Real Vale do Sol caiu hoje de manhã também, a semana que vem vocês vão estar enfrentando o Esmena, pode ser aqui, pode ser lá em São José, vamos torcer para que o Força Jovem...